Música Sou porta-voz neguinho da Jontelis Morrão tá três, tá tranquilão, tá meque Beque bunda na ilha é mó piada E se tenta tu vai entrar na bagulha Sou porta-voz neguinho da Jontelis Morrão tá três, tá tranquilão, tá meque Beque bunda na ilha é mó piada E se tenta tu vai entrar na bala Beque de vai se arrasar com o Chico Mano tem um arsenal de bico De G3 ao Tau dança na grota E na C é a Tau de Dilmano, só moca No BW é a tropa do mano neguinho No Maru é o Sabiá, botou o bigode e tá fudido Na dragão, na zaca, clareando a porra Mk tá lá na tribo, morador fica de boa Lá no NPS é o dinossauro rex Negubiu e o bufalão é os taca-bala da Jontelis Sabe que o Fritas é o terror dos aremão Na turgia é pente fino, quem tá lá é o negão Soporta a voz neguinho da Jontelis Morrão da 3 tá tranquilão, tá meque Beque bunda na ilha é mó piada E se tenta tu vai entrar na bala E se tenta tu vai entrar na bala E que deu vai se arrasar O Chico, mano tem o Ac na Alde Bico E G3 é o Tau dançar na grota E na C é a Tau de Dilmano, só moca No BW é a tropa do mano neguinho O Maru é o Sabiá, botou o bigode e tá fudido Na dragão, na zaca, clareando a porra Quem me cata lá na tribo, morador fica de boa Lá no NPS é o dinossauro ré E o Bill e o bufalão é os taca-bala da Jontelis Sabe que o Fritas é o terror dos aremão Na turgia é pente fino, quem tá lá é o negão